do ramal principal, aqui está ligado no centelhador. Neste momento aqui, nós estamos já com as aberturas das valetas prontas. Essas valetas vão servir, neste caso aqui, esta para vir com cabo subterrâneo, saindo com o plugue lá da energia, do choque, do aparelho eletrificador. Então, nesta saída aqui, nós temos aqui o chamado ramal principal, e aqui nós instalamos o para-raio. Quando a gente vem com a energia, o choque, no arame eletríquico aqui, esta castanha tem por função de estrangular a passagem em linha direta. Então, vai ser passado o choque pela mola do para-raio. O para-raio é um mecanismo, vamos dizer assim, de defesa do sistema de cerca elétrica, para quando cair um raio na pastagem, como a gente está dividindo aqueles piquetes lá, que são todos de braquearinha, lá no fundo, nós vamos fazer a subdivisão, e aí quando cair um raio lá, por exemplo, no último piquete, o raio vai percorrer e vai vir em busca de talvez estourar o aparelho aí na tomada. Só que aqui na mola, ele vai ter uma resistência, e aí ele vai diminuir a velocidade, esse raio, e a tendência vai ser ele voltar por aqui. Então, por isso que a gente pega rouba do ramal principal, aqui está ligado no centelhador. O centelhador, ele tem esse espaço, nós já parafusamos isso tudo com cabo subterrâneo, que é o adequado. E aqui do centelhador, a gente acopla novamente, e transmitimos com cabo subterrâneo interiço descascado apenas nas hastes. Neste caso aqui, nós estamos fazendo o aterramento do para-raio. Então, a gente sempre pode usar haste de cobre, ou cobreada. Então, aqui nós colocamos uma haste, duas, três, espaçamento de três metros, entre um e o outro. E como vocês veem, a gente observou aqui, trelaçou o cabo subterrâneo, e fizemos o aperto com a abraçadeira. Assim sucessivamente até a última haste. Então, nós temos aqui três hastes que vão servir para o desvio, ou seja, para quando o raio cair, ele vir por terra. Ele vir por terra. Uma questão que a gente gosta sempre de usar, pessoal, é importante isso aqui. Eu gosto, porque aqui vai tomar conta de capim, em alguma coisa de tipo, a gente usa um cano, um material que está em desuso na propriedade rural. Por exemplo, fez a cavinha aqui, a gente vem aqui simplesmente, vamos colocar aqui o caninho, e quando a gente for enterrar o cabo subterrâneo, fica visível, porque o vaqueiro vai saber aqui onde é que está o aterramento. Pergunta, onde é que está o aterramento do para-raio? Está aqui. Onde é que vai estar o aterramento do aparelho? Nós vamos fazer a mesma coisa ali, para que fique entendido que vai ser do lado de lá. Então, essa é a dinâmica aqui da montagem do para-raio. Sempre próximo do aparelho, eletrificador, essa aqui é a dinâmica, o mais próximo possível, nessa linha principal, e você interrompe, bota a mola, e bota o centelhador. Esse é um dos modelos do para-raio, para que você tenha eficiência no seu sistema. Centelhador, mola, tudo isso aqui você montando, você vai ter uma segurança. Não é que o raio, talvez, não danifique o aparelho, mas ocorre um dano bem menor, a nível de aparelho, entendeu? É assim que funciona essa ligação do para-raio e a distribuição aqui do aterramento. E aí 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 E aí